É isso que eu falo, a minha carreira, eu tive tantos momentos assim, parecia nada e de repente virou uma coisa maravilhosa. Como foi esse, eu vi uns tijolinhos ali e perguntar o que era e virar o apresentador do programa. Teve o Silvio, que eu fui entregar um troféu para ele, e aí ele me chamou para participar do júri, e eu fiquei seis anos com ele lá. Foi mais ou menos nessa época, né? Foi de 90 a 96, que eu fiquei no júri dele lá do show de caloros, a gente dava quase 50 de audiência. Então, eu só posso agradecer, agradecer ao Carlos Brickman, que me inventou como colunista, ao Silvio, que me deu essa força na televisão, à Ione e a Claudete, Ione e Claudete, que foram as duas que me abriram as portas do programa Mulheres, depois eu cheguei a ser apresentador durante alguns anos no Mulheres, chegamos a dar 12 pontos, eu e a Claudete, no Mulheres, na época do churrasco, lembra? Foi um sucesso tão grande. Então, essas coisas, só posso agradecer a Deus e a essas pessoas que me abriram caminhos, né? Porque sem ajuda, sem pessoas abrindo os nossos caminhos, não acontece nada. Por isso que eu recebo tudo que é projeto, que me mandam. Ah, encaminha para não sei o que, encaminho. Fala com não sei quem por mim, falo. Porque eu acho que é assim que a vida toca, né? Alguém um dia me ajudou e eu adoro, principalmente, os meninos que são em formação, como jornalistas e tal, adoro poder estar junto com eles, abrir portas. Acho que isso é fundamental. É assim que a vida acontece. Fala com não sei quem por mim, falo.